Ah, 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 olha só, aparentemente, aquela criaturinha conseguiu, e olha só no que eu transformei, ah, 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 eu acho que eu consegui o meu território novamente, ah, 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 eu irei perguntar se ele realmente conseguiu, ah, 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 olha só o tamanho que ele ficou, eu irei chamá-lo de titã. Será que o titã conseguiu? Oi, titã, e aí, você conseguiu derrotar aquela criatura? Olha, eu acho que sim, eu tava lutando com ela, e de repente ela sumiu, então sim, eu consegui derrotá-la, ela foi morta, e esse território é seu novamente, e agora você não terá mais problemas aqui. Oxi, você estava lutando com ela e ela sumiu? Como se ela tivesse se desfeito na sua frente? Ela não caiu no chão? É, eu tava lutando com ela e ela se despedaçou, meio que ela evaporou, pronto. É, ela meio que evaporou, e aí eu vim pra cá e tá tudo tranquilo. Ai, não, não acredito, não, você não matou ela, ela apenas usou o seu poder. Ela vai voltar, e vai voltar mais forte, então eu preciso que você dê um jeito nela. Olha, olha, eu não posso ficar por aqui, se eu ficar por aqui, e essa criatura descobrir, eu estou frita. Então, dê um jeito nela o mais rápido possível, procure ela, ela não está morta. Pode ter certeza, se você precisar de mais força, eu lhe darei, mas eu tenho que dar um fora daqui o mais rápido possível. Ai, essa não, eu achando que ele tinha acabado com tudo. Ai, essa não, achei que era alguma armadilha. Olha, eu irei ficar por aqui, tomare que agora dê tudo certo. Ai, essa não, achei que ele tinha derrotado. Ué, que estranho, eu tinha lutado com ela mais ou menos por aqui. Então, ela precisa cair no chão. Será que ela vai voltar muito mais forte do que que era? Olha, agora eu fiquei um pouco preocupado. Será que se eu chamar, essa criatura vem? Deixa eu tentar. Agora, eu só vou esperar, para ver se ela conseguiu ouvir este rugido e vim até aqui. Aquela criatura acha que vai me derrotar facilmente. Eu irei me recompor novamente. E eu irei voltar mais forte. Eu preciso me reencontrar com os meus parceiros godisilas. E eles precisam saber o que é que está acontecendo neste local. Eu não sei se é exatamente isso. Mas aparentemente... Oi, a criatura que dominava este lugar está querendo tomar de volta. Mas ela não irá conseguir, de jeito nenhum. Eu vou tentar falar com todos os outros godisilas. Para darmos um fim nisso, isso não pode estar acontecendo. Aquela criatura não pode tomar este lugar novamente. Ela tem que entender que tudo isso já acabou. E agora, este deserto é nosso. E eu preciso falar com o chefe e os outros godisilas. Eles precisam ficar sabendo disso. Oi. Ele tentou me derrotar. E foi a pior coisa que ele fez. Agora, ele irá sofrer as consequências. Isso não vai ficar desse jeito. Aquele terreno é nosso. E ninguém irá tomar. Chefe, é o seguinte. Aquela criatura a qual derrotamos há pouco tempo atrás. Está querendo dominar o terreno novamente. Então, eles tentaram acabar comigo. E tentaram invadir o deserto. Temos que tomar uma atitude agora. Não podemos deixar que isso se agrave. Oh, eu não acredito. Tanto trabalho que tivemos Para eles querem voltar de novo Está tudo destruído O que é que eles querem de novo lá? Não tem mais nada para ele naquele local Essa não E me diga Quantas criaturas que tem? E quem são? Olha, chefe Eu não sei não Apenas uma criatura veio para cima de mim Querendo me atacar Então Eu usei o meu poder E Bum Me despistei de lá Você sabe dos meus poderes Então eu usei ao meu favor E assim Eu consegui me desestiliar deles E corri para cá Mas É apenas uma criatura Só que uma criatura muito forte Eu não sei se tem mais por lá Mas Ele é muito forte Ah, então tá bom Olha Vamos se deslocar até lá E a gente vai acabar com tudo novamente Aquele território Não pode ser de outra criatura A não ser nosso Será que eu encontro Aqueles cinco elementos Que eu tinha deixado por aqui A qual Eu poderia Evoluir a mim mesmo Eu acho muito difícil Eles ter deixado por aqui Era algo muito valioso Que infelizmente eu perdi Não sei se tem como Mas eu recuperar Olha só Há tempos que eu não voltava por aqui Olha como tudo está destruído Ah, uma ponte Aquela ponte Aquela ponte deu muito trabalho Para ser feita Mas O que eu realmente me importo São com os cinco elementos A qual eu deixei aqui Caso eu achasse Eu conseguiria me transformar No Aydra Eu teria cinco cabeças Para cada elemento Que eu encontrasse Seria uma cabeça adicionada Ao meu corpo E eu viraria Uma criatura quadrúpede E muito forte Mas Eu não sei se eu conseguiria Encontrar Infelizmente Sabe É muito triste Ver este lugar desse jeito Eu cuidei com tanto carinho Eu construí tanto E agora está desse jeito Olha O Doug ainda está por ali Ele precisa tomar alguma atitude Ele não matou aquela criatura E o pior de tudo É ela voltar no pior momento Olha só Olha só Eu encontrei Eu encontrei os cinco elementos Dos que Eu estava procurando Olha só Isso vai me deixar Muito forte Eu vou pegar Eles Eu preciso pegar E eu irei me transformar Em uma criatura Muito forte Ainda bem Eu estava à procura disso Agora eu irei voltar Para o Covil E lá eu irei me transformar Nossa Há anos que eu guardei Esses cinco elementos E finalmente eu consegui encontrar Agora Eu não vejo a hora De poder defender O meu território Com certeza Agora aquelas criaturas Vão querer vir para cá E elas terão Uma baita surpresa Acharão Que só terá o titã Por aqui Mas eles irão me encontrar Eles não vão nem me reconhecer De tanta força Eu irei combatê-los Olha só É por aqui Eu preciso Instalar Elas Nos lugares corretos E assim Eu esperarei A transformação Eita Olha só Eu não esperava Ficar desse tamanho Uou Olha o quão grande Eu fiquei E agora Eu preciso falar Para o Doug Sobre isso Finalmente Agora eu posso Ajudá-lo Doug Doug Olha só Titã Olha o meu tamanho Eu acabei encontrando As cinco joias Que me faltavam E eu evoluí Olha só Agora eu vou poder Lhe ajudar Oh Caramba Olha só isso Você Dona cobra Você está Olha só Você está com cinco Cabeças Que isso Eu não Eu nem imagino Tanto Que você está forte Olha isso Será que agora A gente poderá Começar Um novo império Novamente Aqui neste lugar Eu e você Olha só Agora poderemos Reunir Todos os poderes E enfrentar Aquelas criaturas Já que você falou Que ela estava Prestes a vir Sim Mas tudo isso Graças a você E agora Poderíamos esperar Ela Tranquilamente E a gente vai poder Tomá-lo novamente Este lugar Que era meu E sempre foi meu Aonde que está Aquela criatura Vamos Vamos seguir em frente Vamos procurá-la De qualquer jeito Olha só Se algo estiver Perdi errado por aqui Eu já irei consertar Agora Isso não pode ficar Desse jeito Aparentemente Tudo está nos conformes Não há nenhuma criatura Invasiva por aqui Este local É o único Exclusivo nosso Ninguém mais Pisará o pé por aqui E muito menos Colocar Suas coisas aqui Olha só Ali está o Dolby É um Dolby Ah Essa não Teremos sérios problemas E agora Oh Que isso Uma Hidra Essa não Olha só É uma Hidra Essa não Teremos problemas Olha só Esse território é nosso Eu acho melhor Vocês irem embora daqui A gente não quer problema A gente não quer brigar Só queremos esse território nosso Novamente Vocês não tem nada aqui Vocês não merecem estar aqui Então Para a gente não Não ter que brigar E a coisa não ficar feia É melhor vocês irem embora daqui Por favor Vão embora Brigamos tanto Para poder conseguir Isso daqui E você acha mesmo Pequenino Que vai ser fácil Desse jeito Que é só você pedir E a gente vai embora Não 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 vai ser assim A gente não vai embora Desse jeito E não vai ser fácil Olha Eu acho melhor Entrarmos numa batalha E que vença o melhor Ué Agora Deixa eu ver se é isso mesmo Que eu percebi Esta Hidra Não era aquela serpente Dona disso tudo Você ainda não morreu Sua Sua serpentezinha asquerosa Você ainda está viva Incrível como as coisas ruins Nunca acabam né Mas pode ficar tranquila Você irá acabar hoje De hoje você não passa Olha só Ao invés de ficar conversando Vamos direto ao ponto Por favor Só vai embora daqui Ai não não Ai Ai vocês querem briga Então tá bom Ai toma Toma Oi O que será que aconteceu Com a Hidra Neste exato momento Não Ele matou a Hidra Eles mataram a Hidra Não 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 Essa não Ai Ai Toma Ai não Eles mataram a Hidra Não não Serpente Ai 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 Choque não Choque não Ai Vocês mataram A Hidra Ai Toma Poder Não Não Eu não acredito Ai Que vocês Fizeram isto Ai Ai Não Não Eu não acredito Ai Ai Boa Um já foi Ai E agora você Seu Godisilinha Ai Esse lugar é nosso Você tá entendendo Ai Ai Toma Eu não acredito Que você Sai daqui Sai Eu não acredito Que você fez isso Vocês acabaram Não adianta Ai Toma Vocês Ai 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 Tá queimando Vocês Acabaram com a Hidra A minha chefe Não Eu vou acabar Com sua vida Boa E agora Finalmente Eles foram derrotados Mas cadê a Hidra E agora O que que eu irei fazer Essa não Serei eu O novo rei deste local Será eu Que irei reconstruir esse império Que a Hidra deixou Talvez Tenha sido por isso Que ela mandou Eu vim aqui Talvez seja por isso Que ela me transformou Em algo muito forte Talvez Eu serei O novo controlador Deste local E agora Eu irei tentar Reconstruí-lo Tudo novamente Assim como ela me falou Como isso aqui era E outra coisa Que eu acabei de lembrar Também Olha só Foi dali de onde eu vim Eu não sei se deve ter criaturas Por ali ainda Mas Eu irei tentar Reconstruir tudo isso aqui Novamente E farei disso Um novo império Eu farei disso Algo muito grande E finalmente Eu consegui O que eu queria Eu Eu Abertura